Música Como é que surgiu então o Clube de Matemática? É interessante porque a gente sempre teve como perspectiva aqui na Faculdade de Educação também colocar os laboratórios de ensino como um espaço de ensino e de aprendizagem. Então eu tinha umas orientandas que achavam que seria interessante de algum modo divulgar os trabalhos que nós já fazíamos, que nós chamávamos de oficina pedagógica de matemática, na verdade a origem vem daí dessa oficina, que era um trabalho com professores, e aí vimos que talvez fosse interessante começarmos um trabalho com os alunos da escola de aplicação envolvendo também a formação desses professores. Só que rapidamente nós mudamos essa ideia de já fazer com os professores e sim fazemos com os nossos estagiários. Eu acompanho o Clube desde 1999, na época eu era aluna do professor Ori. Nas conversas com o professor a gente percebeu um sonho que ele tinha de montar nesse formato o trabalho com as crianças da escola de aplicação. Música E por que chama Clube? Porque na verdade a gente queria que tivesse um aspecto mais lúdico, e a gente sabe o quanto o aluno de matemática já tem essa visão negativa em relação à matemática, então a ideia de Clube surge daí. E nós resolvemos estruturar o trabalho, considerando as várias séries do primeiro segmento do ensino fundamental, colocando 16 alunos por ano. E para cada 16 alunos, 4 estagiários da pedagogia ou da licenciatura, tem como atividade preparar atividades de ensino para essas 16 crianças. Certamente o estágio na escola formal, você tem que trabalhar com uma sala que você não conhece direito ainda, ou é uma aula jogada ali no meio, ou você fica observando a aula do professor. Aqui não, a gente tem que fazer esse processo de preparar a aula, preparar o projeto, trabalhar com os alunos, tem um tempo para você conhecer eles, ver que atividade que funciona, que atividade que não funciona, que conteúdo que dá para você chegar, até onde dá para você chegar, até onde você acha melhor parar, para você retomar alguma coisa que ficou para trás. Eu achei um pouco mais íntimo aqui a questão da educação e com os alunos e tal, do que no estágio fora, por exemplo. Ora, então isso tem um aspecto da formação que é da maior relevância. Primeiro é que o aluno terá diante de si 16 crianças. E aí vem um conceito que fundamenta esse trabalho, que é o conceito de atividade, que a gente pega aí da perspectiva histórico-cultural, que é de fazer com que o professor, ele tem que ter uma intencionalidade no trabalho que ele desenvolve, ele tem que desenvolver ações para poder concretizar essa sua atividade, e tem um momento que é de avaliação dessas suas atividades. Quando eu tenho 10, não tem que passar para o outro lado, para o outro. Então eu vou tirar 10, tirar 10 e põe aqui na minha mão. É uma proposta muito boa aqui, a gente pega as crianças aqui da escola da educação, é muito legal, assim, é um pouco difícil no começo, eu achei complicado, porque eu não tinha ainda me deparado com a prática. Diferente da sala de aula, as crianças não ficam sentadas e nós falamos se elas ouvem. A gente traz uma proposta para elas também, a gente traz 10 para elas também falarem. É pequenininho, isso aqui a gente levou um movimento inteiro para fazer essa maquete, planejar essa cidade e tal. Faça de cima dinâmica, eu acho que elas gostam mais, acho que elas têm muito mais vontade de vir, de participar, de fazer as atividades. Na primeira rodada, você fez primeiro um ponto, depois dois pontos, depois um ponto, depois dois pontos. Fiz seu nome? Não, foi três, fiz. Aqui é, três mais dois. E quantos pontos não fiz? Só minha quinta. Você fez um ponto. Tem que deixar o buraquinho, espera, vamos lá. Faz dez, vai dez. Valeu, espéu. Dez é par ou impa? Par, impa, par, impa. Então, vamos lá, par, impa. Par, impa, par, impa, par, impa, par, impa, par, impa, par, impa. Dez é par ou impa, 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 impa. É, a gente, a cada três encontros, a gente tem uma reunião de planejamento, onde a gente decide o que que é, qual vai ser o tema e como a gente vai tratar disso. A gente pode conversar com a Sônia, que é responsável agora pelo Clube da Geografia e da Ciência, com o Ori, que é da matemática, a gente tem os orientandos deles, que a gente pode tirar dúvidas. A gente tem muitos materiais que a gente pode utilizar. 63, muito bem! Ó, que lindo! Antes de fazermos as atividades com as crianças, nós temos um período que é de planejamento. Então, tem três encontros de planejamento com os estagiários. Depois, um módulo de três encontros com as crianças. Paramos um dia para fazer a avaliação. A primeira coisa que eu digo para os alunos é o seguinte, olhem o planejamento da escola de aplicação. E pensem nas atividades de uma forma mais aberta possível, porque nós, em conjunto, trataremos de ver a coerência dessas atividades. Quando os alunos apresentam as suas propostas, as 20 pessoas que estão ali em roda vão dando palpite e dizendo, ah, por que você não faz de tal jeito? Por que você não faz de outro jeito? Só que a gente fez de outra maneira, a 22. O estágio é monitorado, é importante, porque qualquer dúvida que a gente tem, a gente pode conversar com o Mori e tudo mais. Mas a gente tem toda autonomia para explorar com eles aquilo que a gente tem curiosidade. E é interessante justamente por ser diferente do ambiente de sala de aula, porque a gente tinha um retorno muito positivo das crianças, eles tinham muita vontade, então eles acabavam participando mais das atividades e eles não gostavam de faltar, eles sentiam falta dos dias que eles não podiam comparecer. Uma outra questão que eu achei muito importante é que a gente tinha a liberdade de usar os outros espaços da faculdade. Um dos temas que a gente desenvolveu era a questão da fazendinha, e a gente tinha a horta, a feirinha que a gente fez, e a gente pôde levar as crianças no pomar aqui da faculdade para conhecer as árvores frutíferas, a gente colheu a mora com eles, depois fez uma salada de fruta, foi super legal. Outro aspecto relevante do Clube da Matemática é que a gente passa a trabalhar no coletivo, saber que você não está sozinho, que você tem um apoio tanto dos seus colegas como dos profissionais. Vou fazer de novo, pessoal. Presta atenção na pista. A pista é a primeira letra do alfabeto é... Outros desdobramentos nós temos. Eu acho que primeiro tem um desdobramento que é interno mesmo. Ele não fica sendo só de matemática. Como são alunos da pedagogia e que têm uma formação bastante ampla e eclética, termina tendo muita atividade que são atividades interdisciplinares. Então, a partir dessa perspectiva, conversando então com Sônia Castelar, terminamos nos voltando muito mais para a área de ensino de geografia e ciências. Isso também devido a um pouco a demanda dos estagiários, porque no primeiro semestre nós temos metodologia de matemática e no segundo semestre nós temos as metodologias de ciências e geografia. Então, o clube, rapidamente, além desse trabalho que a gente poderia considerar como formação inicial de professores, nós cobrimos três aspectos da universidade, que é o tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e a extensão. A extensão por conta que nós fazemos um trabalho com os alunos que é fora, que é extra curso, eles não estão no seu horário normal de aula, os alunos da escola de aplicação vêm aqui num contraturno, que hoje se chama aqui. E pesquisa porque os meus alunos de mestrado e doutorado, eles auxiliam nesse trabalho e nós já temos várias pesquisas de mestrado e de doutorado, pelo menos quatro pesquisas de mestrado e duas pesquisas de doutorado, que têm por base o trabalho que nós realizamos aí no laboratório de matemática. Legenda Adriana Zanotto